Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a nossa fisioterapeuta, Elaine Steka. Tudo bem contigo? Tudo certinho? Tudo ótimo. Que bom que você veio. Eu tinha muita curiosidade em falar sobre este assunto. Já veio professora, já veio diretora, mas eu gostaria mesmo de falar com uma fisioterapeuta para a gente poder falar abertamente sobre o assunto, né? Literalmente o assunto, síndrome de Down, ok? Ok, para mim é um prazer, boa noite, estar aqui no seu programa hoje e a gente comentar, né? Conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu tanto amo, que é sobre a síndrome de Down. Estamos aí. Essas crianças maravilhosas e cheias de amor para dar, né? Muito. Então vamos começar, aqui tem várias perguntas, tá gente? Como que ocorre a síndrome de Down, né? Porque geralmente, é claro que são tudo crianças. Isso já acontece no útero da mãe? Sim, isso já acontece, Tamiris, no momento da concepção, né? No momento da divisão celular. Nós, indivíduos ditos normais, nós temos 46 cromossomos nas nossas células. A pessoa com síndrome de Down, que é a portadora da síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. Por quê? No momento da concepção, no par 21, existe uma translocação e vai com 3 cromossomos essa célula. Então a gente chama de trissomia do par 21, né? Além da síndrome de Down, ela é chamada de trissomia do par 21. Por quê? Esse cromossomo do par 21, ele vai ficar com 3. Então, uma pessoa que é portadora da síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos no teu corpo. Nós temos aí várias pessoas conhecidas, né? Artistas, jogadores de futebol, que tem, né? Uma criança, eu falo assim, que ela é especial. E são crianças tão amorosas, tão inteligentes, né? São, são crianças muito amorosas, crianças muito receptivas, que já te recebem com um abraço, né? Muito inteligentes, né? Então, assim, eles são encantadores pra você conviver no dia a dia. Eu vi uma matéria esses dias de uma família que tem uma síndrome de Down, né? Uma menina. E elas discutindo no vídeo. Porque a irmã, né? Daí veio a mais nova com síndrome de Down e as duas discutindo. E ela falando, você é muito teimosa. Daí ela falou, eu não sou teimosa, você é assim. Mas eu sou só um pouquinho. Achei muito bacana o vídeo. Por isso que me chamou a atenção e lembrei da pai, viu? Daí eu pensei mesmo em trazer alguém. Diagnóstico é feito durante a gestação? Então, o diagnóstico é... Na parte clínica que a gente vê no dia a dia, nas nossas avaliações na pai, geralmente 98, 99% não é feito durante o período da gestação. Sério? Não. Ele geralmente é feito ao nascimento, né? Porque existe um exame que a gente chama de translucência nucal, que é realizado na gestante, no 12ª semana, 14ª semana de vida gestacional. E nesse momento o médico faz a medida da nuca do bebê ali. E quando se tem alguma alteração nessa nuca, é sugestivo de ser uma criança com síndrome de Dow. Porém, é uma medida muito assim complicada de se ver. Às vezes não é detectado nesse momento. Então, no momento do nascimento, o pediatra observa, né? Durante a avaliação dele, todas as características dessa criança, né? Faz toda uma triagem em cima da criança e é onde se percebe que a criança pode ter uma síndrome de Dow. Aí é pedido um exame, né? É um exame que chama-se cariótipo. E nesse exame que é constatado a síndrome de Dow. Interessante, porque vamos imaginar que fosse descoberto já na gestação. Será que existiria um tratamento para se fazer e a criança não nascer com síndrome de Dow? Não, não existe. Não existe. Porque isso é genético, né? Isso é uma alteração genética, já vem no teu gen, já é determinado no momento da concepção. Nós, como profissionais, a gente fala o quê? Que bom que a mãe não descobriu no momento da gestação, porque ela vai ter uma gestação mais tranquila. É verdade. Né? Senão ela vai passar uma gestação mais... Tensa, preocupada. Mais tensa, mais preocupada. Vai começar a imaginar como que vai ser o filho, né? Então, assim, eu acho que para uma mãe é melhor que esse diagnóstico seja feito no momento do nascimento. Porque para ela já tem uma dor, né? Verdade. E no momento da gestação a gente fica mais suscetível, né? Claro que fica. Nossa, a sensibilidade fica a flor da pele, né? Flor da pele. Tudo diferente. Agora, vamos imaginar. Eu tive uma criança com síndrome de Dow. Eu posso engravidar de novo e ter mais um síndrome de Dow? Ou não pode nascer sem? Corre o risco. Sem a síndrome. Eu corro o risco. Corre o risco. Porque as pessoas são bem corajosas, porque ela tem a criança com síndrome de Dow, daí ela é engravida e às vezes não nasce com síndrome, né? Corre-se o risco, mas pode também não nascer. Mas tem um risco, sim, tá? A gente conhece casos que existem dois na família. É raro, mas podem existir. Existem também predisposições, né? Como, por exemplo, uma mãe que tem mais de 40 anos. Ela tem uma predisposição maior de ter um filho com síndrome de Dow. Então, não está descartado um risco, porque pode acontecer. Agora, isso parte mais da mulher ou do homem? Não, não. É no momento da concepção ali. Não tem, assim, uma predeterminação de quem veio, porque é no momento da divisão genética. Como se fosse um erro na divisão celular. Interessante isso. Qualquer casal pode ter filhos com síndrome de Dow? Qualquer casal? Qualquer casal. Isso não importa nada, né? Não importa. Não importa a classe social. Claro que existe a predisposição das mulheres com acima de 40 anos de ter, né? Isso é estudado, é científico. Então, por isso que é bom, né? Sempre procurar ter os filhos mais jovens, né? Mais jovens. Não deixar para ter os filhos mais tarde. Agora, acontece ali o parto, né? Já é feito o exame. É isso? Sim. Quando o pediatra se suspeita, né? Das características. Por que a criança com síndrome de Dow? Na hora do nascimento, ele já suspeita. É. Quando ele vai, né? Tira a criança ali, ele vai fazer uma avaliação. Toda criança passa por uma avaliação pediátrica. Pediatrica, e ali no momento ele começa a observar algumas características que são próprias de síndrome de Dow, né? O pediatra já vai puxar. Eles têm os olhinhos mais puxados, as orelhas com implantação mais baixa, narizinho menor, língua mais protusa, né? Então, eles têm, assim, várias características que são próprias deles, né? A linha da mão. Então, quando ele suspeita, ele pede esse cariótipo. Ele demora 40 dias pra ficar pronto, porque é o exame genético. Então, e daí? Veio o resultado. Passa pros pais. De que forma que os pais recebem a notícia? Os pais, a princípio, ficam chocados, né? Até mesmo porque esses 40 dias já é uma dor pra esses pais, né? Eles ficam naquela angústia. Nossa, já pensou? Um momento tenso, ficar aí 40 dias. É, não é. Então, os pais ficam já nessa tensão. E no momento que eles recebem esse diagnóstico, surgem muitas perguntas pra esses pais, né? Meu filho vai andar? Meu filho vai falar? Como que vai ser a vida do meu filho, né? E, às vezes, é o que você falou no início. Eles são muito rotulados, né? Então, a família, ela fica pensando como que vai ser a vida dessa criança, como que vai ser a qualidade de vida dessa criança. É como se fosse um luto que a família passasse no momento que ela recebe. Por quê? Nós estamos preparados para ter filhos normais, não para ter filhos especiais. Então, quando chega a notícia, a família recebe esse choque. E, muitas vezes, essa família chega muito fragilizada pra nós, né? E nós temos uma equipe de apoio, né? Nós temos psicólogo na escola, que quando a gente conversa, a gente faz avaliação, a gente já tenta tranquilizar esses pais e falar pra essa família que o processo não vai ser da forma que eles estão esperando. Não vai ser tão difícil como eles imaginam, né? Porque eles já pensam que vai ser muito difícil. Muito difícil. Então, tem essa questão que a gente chama de luto, né? Pra eles viverem, pra eles internalizarem essa questão de ter o filho ser portador da síndrome de Down. Verdade. Agora, a criança já grandinha, ela vai ter que fazer algum tipo de terapia. O que tem que fazer com essa criança? Então, quando a gente... Porque acho que é um processo diferenciado de uma criança que não tem a síndrome, né? É um processo diferenciado. Bem diferente, né? Bem diferenciado. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela tem um certo atraso, né? Ela tem um atraso motor, ela tem um atraso na linguagem, Ela tem, geralmente, a síndrome de Down vem associada com uma deficiência intelectual. Então, essa criança, ela deve iniciar as terapias o mais breve possível. A gente recebe, às vezes, bebê de 30 dias lá. Pra começar a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? A gente tem toda uma equipe dentro da escola, da parte da saúde. Então, a gente inicia o mais precoce possível. Por quê? O que a gente vê? O resultado da criança que ela é estimulada mais precocemente é muito melhor, é muito favorável. Ele vai, assim, sair na frente, né? Então, uma criança que chega lá pra você com dois anos, é muito diferente o processo de reabilitação dele e de evolução do que uma criança que você pegou com um, dois meses ou até seis meses de idade. Agora, a APAI faz todo esse trabalho, faz todo esse processo ou não? Faz. A APAI, hoje em dia, nós temos a área da saúde, da educação e da assistência social. Nós trabalhamos em cima desses três pilares. Então, nós temos na área da saúde, fisioterapeuta, fonaudiólogo, assistente, terapeuta ocupacional, psicólogo e na área da assistência social, as assistentes sociais. Agora, na APAI, é só alunos com a síndrome de Down, não tem outras crianças? Não, tem. Tem? Tem. E eles ficam todos juntos? Todos juntos. Porque é uma forma também deles crescerem mais rápido, né? Sim. De eles começarem a entender mais, né? Já é uma terapia. Só pra gente, assim, explicar um pouquinho como, qual é o parâmetro pra estar dentro da APAI, né? O nosso aluno. Primeira coisa, ele tem que ter uma deficiência intelectual. A APAI, ela não pode tratar um aluno que tenha deficiência física, somente que tenha um intelectual bom. Por isso que já chama-se escola de educação especial, né? Porque pra estar lá, a criança, ela precisa ter uma deficiência intelectual. Então, nós temos crianças com síndrome de Down, temos crianças com paralisia cerebral, temos autistas, outros tipos de síndrome. Temos crianças que têm só deficiência intelectual, que não têm limitações físicas, né? Então, é um leque bem grande. Mas pra isso, né, é aplicado um teste, essa criança vem com um laudo, geralmente de um neurologista ou de um psiquiatra também. E é aplicado um teste pra saber se essa criança tem uma deficiência intelectual. Agora, as crianças, quando estão juntas ali no recreio, vamos falar assim, o famoso recreio, eles se entrozam bem ou têm diferenças, o autismo, por exemplo, autista com síndrome de Down, como que eles se dão ali? É, dentro das salas de aulas não existe essa separação. Sim. Porque é como se fosse uma escola normal. Então, assim, por idade, as crianças de 0 a 2 anos ficam numa sala, as crianças de 2 a 4, na outra sala. Então, nós temos síndrome de Down, temos paralisados cerebrais, temos só deficientes intelectuais e eles têm um entrosamento muito legal. Eles são muito carinhosos uns com os outros, cuidam uns dos outros. Eu observei isso, eu achei que eu fiquei... Pegam água um pro outro. São bem prestativos. Muito prestativos, né? É, muito, muito mesmo. Então, tem uma interação muito boa. Claro que o autista, ele tem algumas ressalvas, né? O autista, ele não gosta de muito barulho. É verdade. Então, assim, existem também... Ele é meio recluso, né? É, existem as classificações de autistas. Tem autistas que participam de festas lá na escola, que gostam de barulho. Que é tranquilo, né? Que são tranquilos. Mas, assim, a gente tem que respeitar cada um dentro da sua limitação, né? Verdade. Então, a escola faz, respeita muito isso. Nós falamos anteriormente a respeito de começar a fazer algumas terapias e com a criança pequenininha, bebezinho. Sim. Né? As mães levam, acompanham tudo, ou a mãe deixa lá pra ficar mais com a fisioterapeuta ou com as pessoas que já fazem o acompanhamento. Como que é? Quando eles são muito bebezinhos, antes dos seis meses, geralmente eles vão mais pro atendimento, né? Pra fisioterapia, pra fono, pra TO. E a partir dos seis meses de idade, eles já vão pra salinha de aula. Aí eles já têm o atendimento pedagógico e o atendimento da saúde. Então, é uma gracinha. Você entra lá na sala, a professora já tá trabalhando toda a estimulação com eles, né? Estimulação com massinha, com textura. E eles, aí as mães deixam, né? Levam e eles ficam lá o período. Se eles estudam no período da manhã, eles ficam na escola no período da manhã. Se eles estudam no período da tarde, ficam no período da tarde. Ai, que bacana. Nós vamos encerrar essa parte, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, os pequenininhos, né? Vão pra pai de manhã, tem seu horário. A mãe deixa lá, né? Sim. Mas eles têm todo aquele processo das crianças também que não têm a síndrome. Tem horário de dormir, ou coisa assim, ou não. Eles só preferem brincar. São crianças mais elétricas ou são crianças mais moderadas. O autista já é bem elétrico, né? Sim. Ele é bem... Como que é o da síndrome de Down? Ele também, ele tem o soninho dele, tudo direitinho. A mãe amamenta normalmente, os pequenininhos. Sim. Um bebezinho, tem mãe. Quando o bebezinho mama, né? Faz a amamentação materna. A mãe fica lá pra dar a mamar pro neném. Ele tem o horário de mamar. E lá é feito tudo bonitinho. A troca de fralda, a alimentação, a gente tem a nutricionista também, que faz a introdução com as frutas, com o suquinho. Tem o bercinho pra eles dormirem, os colchonetezinhos. Dê o soninho e vai dormir. Né? Então, aí a gente vai também se adequando. Tá no horário deles comerem? A gente vai pegando o outro pro atendimento. Tá dormindo? Vamos pegar até acordar. Respeita, como uma vida de criança normal, dentro de um domicílio, dentro de uma casa. Ai, que bacana, que gracinha. Elaine, existe alguma doença pré-existente que associa ainda a criança com a síndrome? Então, as crianças com síndrome de Down, elas são suscetíveis a desenvolver algumas doenças, né? Elas são frágeis? Elas podem ter alguma, elas são mais frágeis em alguns aspectos. Por exemplo, a criança com síndrome de Down, a gente sempre investiga cardiopatia, problemas cardíacos, porque elas podem vir com alguma cardiopatia associada, tá? Alguma má formação de válvula. E isso tem que ser corrigido bem cedo, Tamires. Antes, se possível, antes dos seis meses de idade. Nossa, tão cedo, rápido. Então, a gente sempre pede uma ecocardiograma, pede uma avaliação, né, com um cardiologista pediátrico pra gente ter certeza. Por quê? Essa questão cardíaca, ela pode causar risco pra criança, né? Você pode submeter essa criança a um esforço que ela não pode não suportar por causa da alteração cardíaca, né? Então, a gente trabalha em níveis de segurança. Outras alterações que a gente vê muito é o hipotiroidismo congênito, né? Geralmente, eles nascem com um hipotiroidismo congênito. Aí, tem que ser... Queijo de um bocadinho também. Isso. Aí, tem que ser acompanhado por uma endócrino, né? Fazer ajuste de medicamento pra... Pra essa criança. E tem, tem alterações visuais, que eles também podem ter. Muito comum virem com hérnia umbilical. Então, a gente sempre fica de olho nessas doenças pré-existentes. Alterações também visuais e auditivas, tá? A gente sempre, assim, observa tudo isso nas crianças. Esse é o papel da PAI? É um dos papéis de nós como profissionais. Vocês têm que estar atento. Atento a tudo, observar tudo. Qualquer algo de suspeito. Então, daí já é encaminhado para um profissional? Já é encaminhado. Às vezes, você vê que tua criança não foca na terapia, no olhar, né? Você usa sons e você vê que ela não tem resposta. Então, a gente pede pra investigar, né? É muito também a questão da adenoide. As fonaudiólogas ficam em cima. Então, assim, como a gente tem muitos anos já, né? Nessa área. Anos de estrada. É, anos de estrada. A gente acaba observando, né? E tendo um olhar mais clínico e mais crítico pra essas alterações, né? Agora, a deficiência visual é normal na criança que é portador do síndrome de Down ou não? Não são todas as crianças, mas muitas vêm com deficiência visual. Que a gente não é sempre ver eles usando óculos, né? Isso, alguns usam tampão, né? Porque vem associado a um estrabismo. Então, assim, o pessoal da PADEV aí entra também, né? Pra fazer a parte da estimulação visual. Sempre junto. Sempre junto. Eles trabalham juntos, então. Os médicos geralmente já encaminham, né? Pra PADEV. Vamos lá. Até que ponto podemos dar autonomia à criança, né? Com síndrome de Down. Por isso, naquele vídeo que eu estava falando, né? É autoritária? É teimosa? Até que ponto nós podemos dar autoridade aí pra uma criança com síndrome de Down? Porque, na verdade, nós temos um casal, né? Síndrome de Down que casou, né? Que casou lá da escola. E eles estão bem? Estão, estão. É a Jéssica e o Alonso, né? Isso, saiu na revista, tudo. Isso. Então, a gente sempre fala assim, né? Eles, você tem que dar autonomia, mas isso sempre precisa de uma supervisão, né? Porque eles não são muito obedientes? Eles não entendem muito como... Eles têm uma deficiência intelectual, né? Então, assim, pra eles conduzirem uma vida familiar sozinhos, sempre tem que ter alguém por trás dos bastidores, né? Pra dar uma orientação. Então, é aquela autonomia, mas com uma supervisão. Por exemplo, esse casal, né? Eles têm os pais, né? Que auxiliam. Eles moram com os pais. Moram com os pais dele, né? Então, a mãe sempre tá ali, a irmã sempre tá presente pra auxiliar. Porque eles têm, sim, uma autonomia, mas essa autonomia, Tamiris, ela vai até certo ponto, né? Por limites. Tem limites. Nós estamos com um síndrome de Down no mercado de trabalho. Uma gracinha, trabalhando numa farmácia. Ai, que bacana. Mas a família sempre tem que tá por trás, né? O papel da família é essencial. Então, a escola também tem, né? Um trabalho com psicólogo, com assistente social, de tá visitando esses locais, de tá fazendo orientação e de tá preparando, né? Essa criança pro mercado de trabalho. Eu conheci um síndrome de Down lá em Natal, que ele é vendedor. Ele vende na praia. Ele é, assim, super descolado. Ele passa maquininha de cartão. Ele vende, ele faz contas. E a mãe dele é, sim, uma pessoa maravilhosa, sabe? Criou ele pra vida, pra independência. É o certo. Mas ela mesma, em relatos, a gente até fez uma live esses dias pela pai, bem legal. Que ela fala que essa autonomia também tem que ser supervisionada. Sempre. Sempre. Já começa de pequenininho e vai pra vida toda. Pra vida adulta. Agora, nós falamos de um casamento. Eles se apaixonam fácil? Ou não? Ah, se apaixonam. Se apaixonam. São pessoas normais, como a gente, né? Tem vontade de namorar. Tem vontade de casar. Tem de construir família. Eles têm toda essa vontade, né? Falando nisso, eles podem constituir família ou não? Então, eles, na realidade, assim, o que a gente vê nos estudos é que o síndrome de Dow, ele tem uma tendência muito grande à esterilidade, né? Então, assim, dificilmente eles terão filhos. E se terão filhos, com certeza será com síndrome de Dow. Se for um casal, com certeza, porque eles têm o gene, né? Mas é muito difícil. Mas claro que a família tem que sempre supervisionar, né? Verdade. Agora, a criança com síndrome de Dow, ela já começa na pai de bebezinho e ela vai até a vida adulta, vai para sempre. Como que fica? Hoje em dia, a pai, ela trabalha com o intuito de inclusão. Porém, isso é uma coisa que a família determina. A família pode colocar uma criança com síndrome de Dow no ensino regular. Tanto é que existem muitas crianças que não vão para a pai e que vão para o ensino regular. Que estudam em escolas que não são de educação especial. Então, isso é uma decisão da família. Mas enquanto ela quiser permanecer na pai, a pai vai prestar esse atendimento. O que pode ser feito é uma avaliação. E quando essa criança tem condições de ir para o ensino regular, nós não somos contra a criança ir para o ensino regular. Mas desde que ela tenha condição de ir para o ensino regular, né? Que ela acompanhe lá dentro do ensino regular. Isso que eu ia te perguntar. Será que ela vai conseguir acompanhar, né? Isso é feito uma avaliação, são aplicados testes pedagógicos, né? E quando ela tem essa condição, a família é chamada e é colocado para ela. E ela decide onde ela quer ficar. E geralmente eles não querem. Eles querem permanecer na pai. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo de uma mãe que ela postou agora esses dias. Do filho com síndrome de Down. Não, acho que não foi com síndrome de Down, não. Foi com autismo. Autismo. Que ela colocou que a criança foi para o colégio, tudo. Daí ela se desentendeu, não sei com quem lá. E outro menino chamou ele doente. Você não tomou teu remédio hoje? Ou tomou teu cardenal hoje? Ou coisa assim? Isso para os pais é muito sofrido. É muito sofrido. Acho que é aí que, aonde entra o que você falou. Os pais têm que analisarem bem para que eles também não venham sofrer. A criança e eles também. Sim. Tem que ser bem analisado. Na realidade, assim, Camilhos, o que aconteceu muito já lá com nós, os pais quiseram incluir, foram, isso não só com síndrome de Down, tá? Mas com qualquer... Sim. Qualquer outra deficiência. E foram e tiveram que voltar. E a partir do momento que essa criança está lá no ensino regular, no terceiro ano, ela não pode mais voltar para pai. Porque aí... Não. Porque aí... Ela já desvinculou, então. É. Já se subentende-se que ela já está no terceiro ano e que ela não pode voltar. Então, isso é uma decisão bem, assim, que deve ser tomada, bem analisada. Porque ela não pode, né? Nós até tivemos uma criança que voltou esses dias até com uma medida judicial. A mãe entrou na justiça pedindo para que ela voltasse para a escola. Eis a questão, analisar bem para que não ocorra isso, né? Para que não ocorra isso. Porque, como eles são muito amorosos, a mãe coloca em outro colégio, eles devem sofrer muito, não é? Existe, né? A gente sabe que existe muito preconceito. Sente falta dos amigos, que já é tudo mais ou menos parecido. Sim. É. Porque os amigos acolhem bem, né? Então, existe muito esse preconceito. Verdade. E aí, já foi... Já estava ali no ambiente da pai. Um ambiente que ele se sente bem. Aí, chega num ambiente totalmente diferente. Estranho. Né? Fora da rotina dele, do cotidiano dele. Claro que isso vai repercutir na criança. Vão olhar para ele de forma diferente. Tudo isso os pais têm que analisar. Têm que analisar. Né? Ali o amor tem que prevalecer, né? Porque a escola funciona assim, né? Ela não tem além do terceiro ano. Então, quando volta, se tiver no quarto, quinto ano, não pode. Não pode, porque dentro da pai é considerado, né? Isso é a parte mais pedagógica, considerado como terceira série. Então, se ela foi à frente, ela não pode voltar mais. Então, isso é uma coisa que a pedagoga explica bastante, né? Quando um pai fala que vai tirar, olha, você pensa bem, porque... Ela deixa eles bem cientes da situação. Sim, a gente não é contra a inclusão, mas desde que seja uma inclusão consciente, né? Verdade. A pai, ela tem ajuda de algum órgão da cidade, prefeitura, o governo ajuda vocês também? Ou não? Não, não tem ajuda nenhuma. A parte da saúde é feito repasse por governo federal, né? Pelo via SUS, né? E aí tem, tem... A gente tem bastante professores na PAI, que da parte do Estado, né? Que são concursados do Estado, mas tem também funcionários que são mantidos pela instituição, né? Então, a instituição tem a central também de doações, né? E muitos funcionários são pagos através desse recurso também. Então, o recurso mais... vem é do governo. É, do governo e alguns... ela é mantenedora também, né? Porque a PAI, eles precisam muito, tanto do fisioterapeuta, do psicólogo, do médico. É uma equipe montada para atender as crianças com a síndrome. Isso. Então, por isso que tem... é, as despesas devem ser bem, bem altinhas, né? É. Não é fácil. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar seu recado aí para os pais, né? E para quem tem a criança com síndrome de Down e também, né? Aquelas que estão pensando em gravidade, já que estão mais de 40 anos, 50 anos, né? Então, tem todos os cuidados também. Bom, o que eu falo como profissional, né? Da saúde, é que a família tem um papel muito importante na criança com síndrome de Down. A gente observa que aquela família que é parceira, que trabalha, que pede tudo o que você solicita para ela, que estimula, que não superprotege, né? Que é muito importante a não superproteção. Porque a criança, quando ela é superprotegida, ela não se desenvolve da forma que ela teria que se desenvolver. Então, o que eu oriento para você? O teu filho tem síndrome de Down, você tem que tratar o teu filho como uma criança normal, como se ela não tivesse a síndrome de Down. Ensinar o teu filho como se você fosse ensinar qualquer outra criança. Ensinar ele a ter responsabilidade, ensinar ele que ele tem deveres, né? Que ele tem obrigações dentro de casa. E ensinar teu filho a ter o máximo de independência funcional, né? Então, isso é o que a gente prega dentro da PAI. A gente quer dar independência funcional para essa criança. Para que ela não tenha dificuldades na sua vida. Que ela seja o mais independente possível. Verdade. Tem aula de música na PAI? Não tem. Como eles gostam de dançar, né? Eles são bem alegres. Mas eles dançam. Todos os dias é colocado, né? O dia que eu fui lá, mas eles estavam muito animados. Sim, todos os dias no intervalo é colocado. Isso é uma terapia, não é verdade? Nossa, eles amam dançar. E como ajuda, viu? Quem que não gosta de dançar, cantar, né? Isso é muito bom. São verdadeiros artistas, né? Fazem apresentações. Verdade. Tem a PAI Show no final do ano. Pois é, tem algo importante que vai acontecer agora ou não na PAI? Em dezembro tem. Dezembro, então você volta no programa e traza a novidade pra gente. Dá a PAI Show. Combinado? Ah, a gente poderia falar um pouquinho das cadeiras também da nossa campanha. Não sei se seria interessante. Falar agora o que você quer falar no outro programa? Pode ser. Pode ser no outro programa? Pode. Então, a hora que você tiver no Taipin, pode voltar. E vamos falar de tudo. Anota tudo pra gente não esquecer de nada, ok? Ok.